Já é tarde Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes Nós passamos Se morrer, irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Esse ver em seus lençóis Abraça E o travesseiro e penso em nós Da impressão Irá sentir o meu calor Vá Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Nesse amor Como pode Dois seres como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim Agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre E pra sempre Desfrutando esse amor E ao dormir Sozinha Esse ver em seus lençóis Abraça Se o travesseiro e penso em nós Se o travesseiro e penso em nós A impressão Irá sentir o meu calor Vá Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Nesse amor Em heure stagger Eu não souber Eu só vou Eu não souber Mais Destiny Obrigado.